Composta pelos colégios técnicos da Unicamp, Cotuca e Cotil, e pela Divisão de Educação Infantil e Complementar DEDIC, a Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário, DEPU, ocupa posição estratégica na administração central da universidade. A sua implementação se deu logo no início da gestão e resultou em um processo de desenvolvimento administrativo e pedagógico das unidades que a acompõem. Apesar de todas as dificuldades financeiras pelas quais a universidade passou durante esses últimos anos, melhorias na estrutura física das unidades foram realizadas. E com apoio institucional, também houve a valorização de todos os profissionais que atuam nas áreas. Os currículos dos colégios técnicos foram atualizados e modernizados, seguindo as exigências do mundo do trabalho, assim como da nova base comum curricular, a BNCC. Num esforço conjunto, seguindo também a filosofia da Universidade de Inclusão Social, os colégios implementaram o projeto de cotas étnico-raciais, onde 75% das vagas ficaram reservadas para os alunos oriundos de escolas públicas. Outra grande conquista foi a inclusão dos diretores dos colégios como membros titulares do Conselho Universitário. Eu não poderia deixar de falar também sobre a recuperação do prédio histórico do Cotuca, que há sete anos havia sido interditado. Com a recuperação do prédio, o Cotuca voltará a ocupar o seu espaço no centro da cidade de Campinas. Com a recuperação do Cotuca,